Fala galera, tudo beleza? No vídeo de hoje nós vamos falar do BODB11, o fundo da Bucana Infra. Ele é cotado atualmente na data de gravação desse vídeo a R$9,37. Rende nos últimos 12 meses dividendos de mais de 10%. O P sobre o BP está no seu valor justo. Tem a liquidez média diária de R$661 mil no dia. E variação nos últimos 12 meses somando com os dividendos de mais de 14%. Se você tivesse investido no BODB11 há um ano atrás R$1.000, hoje você teria R$1.144,58. Isso porque se você tivesse reinvestido os seus dividendos. Ele é um fundo para público geral, tem mais de 17 mil cotistas. O valor patrimonial da sua cota é R$9,62. Está pagando de último rendimento que vai pagar em fevereiro mais de R$0,10. Taxa de administração 0,9%. E o valor patrimonial do BODB11 é bem pequeno, somente R$284 milhões. O BODB11 é um fundo de infraestrutura que investe majoritariamente em debêntures. Porém, ele não investe toda a abertura do fundo, toda a subscrição daquela debênture. Por exemplo, se é os R$120 milhões, ele vai investir R$30 milhões, vai investir R$40 milhões. Ele nunca vai investir um valor tão superior. Então, essa aí foi a apresentação do BODB11. Agora nós vamos falar da maravilha dos juros compostos do BODB11. E se você quiser ter aquela cota infinita, para você ter a cota infinita, você precisa ter R$880 investidos no BODB11 ou 94 cotas, para que uma cota do seu rendimento dessa cota renda R$9,37 e você consiga recomprar uma nova cota do BODB11. Agora, se você quiser R$100 investidos, você precisa ter R$1.000 cotas ou R$9.370 para poder receber R$100 por mês. Agora, o BODB11, se você quiser R$500 investidos no BODB11, você precisa ter R$46.000, mais de R$46.000, quase R$47.000 ou R$5.000 cotas para receber R$500 por mês do BODB11. Agora, se você quiser receber R$1.000, você precisa ter R$10.000 cotas do BODB11, isso baseado no último rendimento, ou R$93.700 para poder receber R$1.000 do BODB11, galera. Então, a maravilha dos juros compostos é isso aí. Uma cota, 94 cotas, R$100.000, R$1.000 cotas, R$500.000, R$5.000 cotas, R$1.000.000, R$10.000 cotas. Então, galera, agora a gente vai falar aqui do relatório gerencial do fundo. O fundo vendeu uma debênture aí, teve um ganho extraordinário. Essa debênture era pequenininha, de R$120.000.000, tá? Ele comprou um volume de R$30.000.000 e teve um spread sobre NNB de 235 BPS. Para quem não sabe, 235 BPS é 2,35%. Ele teve um ganho de aproximadamente, em seis meses, de 16% isentos de imposto de renda. Com o dinheiro aí que ele vendeu, essa debênture, ele fez duas aquisições. Uma debênture de transmissão e a outra debênture de saneamento básico, com 15 milhões de cada um. Então, eles aumentaram a posição de saneamento e entraram e reduziram um pouco a exposição no setor de transmissão. Essas duas debêntures são bem classificadas. Eles até colocam aqui um exemplo de uma debênture aqui, que é de saneamento, que é a emissão da São Gabriel Saneamento. Ela tem um AAA de classificação, o rating dessa debênture. Então, uma garantia aí das casas de análise. E o investimento é com 275 BPS de spread. Ou seja, estão apostando em ganhar 2,75% acima do normal do mercado, tá galera? Então, com essa aquisição dessa debênture da São Gabriel Saneamento. Essa é uma operação aqui de baixa complexidade nas obras, deve aí durar 11 anos. Então, todo mundo sabe que saneamento aí é extremamente necessário, tá? E vocês vendo aqui no relatório, eles têm uma coisa muito interessante, que eles tratam sobre a tabela de rentabilidade quando você for comprar aí uma nova cota. Por exemplo, se você compra aí a 10 reais, você vai ter um IPCA mais 6,66. Se você compra 9,90 uma cota, você vai ter um retorno de IPCA mais 6,78. 9,80 a 6,90 e assim por diante. Interessante, o preço que está atualmente aí na gravação desse vídeo em torno de 9,37 reais é aquele que eles mostram aqui, IPCA 9,40 mais IPCA mais 7,42. Ou seja, atualmente, se você compra 9,37, você vai ter um ganho aproximado aí na sua cota de aproximadamente IPCA mais 7,45, 7,46. Então, esse aí é um fato interessante do BODB11. A rentabilidade do BODB11 com relação a NTNB 2030, só para vocês terem ideia, o rendimento de uma NTNB tem imposto de renda. Já o rendimento das cotas do mercado e da cota patrimonial, obviamente, não tem imposto de renda. Então, como vocês estão vendo aqui no gráfico, o BODB11 ganha aí da base da inflação, sendo que a NTNB 2030 fica bem abaixo e a cota de mercado e a cota patrimonial tem um ganho bem superior. A rentabilidade acumulada que o BODB11 tem dois anos, que fez em dezembro, em 2023, ele teve uma rentabilidade de 19,54%. Foi a cota de mercado e a cota patrimonial 16,66. No acumulado, dois anos, cota de mercado 28,81. Cota patrimonial 29,20. E a NTNB 15,80 e 22,84. Ou seja, ela está dando uma surrinha aí. É bom porque a gente tem aí um ganhozinho em cima da inflação. Então, isso aqui são os resultados aqui e as operações do BODB11. Beleza, galera? E agora a gente vai para a composição aí do portfólio. E agora a gente vai aqui para a alocação do fundo do BODB11. Ele majoritariamente aloca aí em debêndos. Os códigos de negociação deles são todos assim. PCA mais uma taxa de 7,31, 7,98. Como vocês estão vendo aqui, é uma taxa bem elevada. Um bom ganho aí de capital. E tem diversas aqui. Porto de rodovias renováveis, telecomunicações, óleo e gás, saneamento, transmissão, transporte. 96% é alocado. Como vocês estão vendo aqui, o portfólio total é de 273 milhões nos ativos totais. Dureixo de 6,6 anos. O IPCA médio de aquisição é o IPCA mais 8,17. Bem elevado. Tem só um pouquinho de caixa aqui, 4%, em operações compromissadas, como ele mostra. A diversificação do portfólio, como vocês estão vendo aqui, ele demonstra dessa seguinte forma aqui, ó. 24% em renováveis, 18% em transmissão, 22% em rodovias, 14% em saneamentos. 7% em portos, 5% em óleo e gás, 4% somente em telecomunicações, 2% em transportes e 4% em caixa. Uma coisa que você vê aqui, é muito interessante nesse relatório do BODB11, que você não descobre a demonstração de resultado. Você só vê distribuição de cotas, distribuição de amortização, de rendimentos, dividendos, resultado por cota, portfólio, essas coisas. Mas você não descobre nada. Esse aqui é um ponto falho aqui do BODB11. Falta informação. Aqui a exposição do rating aqui do seu portfólio. 16%, quase 17% é AAA, 11,46% é AA, 8,48% é AA menos, a mais é 30%, está na média aqui. E 28,96% aqui, quase 30%, sem classificação aqui do BODB11. Isso aqui é um ponto muito falho aqui no BODB11, porque falta informação, deveria colocar demonstração de resultado. Fica aí um alerta para os gestores. Você que quer investir, você tem que descobrir informações aí na internet. Aqui o portfólio. O primeiro aqui é um CRI da Origo Energia. É uma taxa de aquisição aqui, foi bem elevada, a IPCA mais 10,5%. E agora a gente vai ver aqui um outro portfólio. Essa foi a aquisição recente de 15 milhões. Foi IPCA mais 8,6%. O volume de emissão da CDB entre aqui foi de 250. Ele pegou no mercado secundário somente 15 milhões. Aqui saneamento. São Gabriel também pegou 15 milhões. No mercado secundário aqui foi 15 milhões. E ele pegou no volume de emissão 70 milhões. A taxa é IPCA mais 8,32% com vencimento aqui para 2040. E outros aqui, BRK Ambiental e Participações, que é uma empresa de saneamento também. Ela, eu já ouvi falar, ela é bem grande. Essa road em Araguaia aqui, na verdade aqui é transporte. Pode ver aqui que é uma criação de rodovia. A taxa de aquisição foi IPCA mais 7,74%. Da Enalta, IPCA mais 9,65%. Vencimento em 29. Aqui, sobre transporte também, CDI mais 7, uma taxa bem elevada. Outra aqui de energia solar, IPCA mais 8. Comunicações, IPCA mais 8. Outra de energia solar, IPCA mais 8,39%. Transporte na concessionária rota dos grãos, 8,09% mais IPCA. Porto, Porto, Santa Catarina aqui, IPCA mais 8,6%. Então, esse aqui é o portfólio do BODB11. Vocês estão vendo aqui eu passar por todo o relatório. Todo o relatório. Eu só estou vendo aqui distribuição de rendimentos e amortização de cotas. Exposição do portfólio, em qual setor. Quanto que está aqui, se é IPCA mais alguma coisa. A rentabilidade, mas você não acha nada de demonstração do resultado. Você não descobre como é que está aí o FII infra, como é que está esse fundo. Você não vê nada, não tem informação nenhuma. Isso aqui é um problema muito grande aqui para a gestão poder resolver aí para a galera entender o que está acontecendo com o BODB11. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri